Acorda broda, o momento em reflexão Fazes rir o inimigo quando fotos o teu irmão Que tá ensaguentado, estendido na caçada Pensas que eu passaste o teste porque deste uma focada? Não, tá-se enganado, comandado pelo diabo A polícia bate palmas, a vitória é do Estado Eles não querem que tu sejas engenheiro Metem armas no teu gueto pra foder-se o teu parceiro E por causa de uma dama de reticais não erram Fode-se uma amizade, uma com novembro o tempo Iludido com a TV, com aquilo que tu fez Os gangas estão na América, não falam português Eu vejo niggas que ficaram um poço de veneno Viram a cidade de Deus e querem ser o sepqueiro São jantes brilhantes, niggas com tirantes Bacanas dão a cana, sabes que são traficantes E o bacano tá carojo Agora todo o bar da merda Dredde fende cocaína Ainda por cima com a droga Traz um quilo de urina Depois de cana o gajo diz que foi chupado Diz que fende droga A não ser que era respeitado Não, deixa-te disso Vai, aguenta com a estela Vendas droga há dois meses O que dizes são balenas Quem te mandou andar armado em fudeta Entraste no mundo dos homens Ainda andas com chupeta Até de novo da reboque Paravas na cadoc Pensavas que eras thug Dredde deram tu garrota Andavas com notas de sangue Pantás as tuas quecas Mostravás a guita à toa Só fodias com catrefas Na discoteca abrias sempre uma garrafa Não fazias cerimónias Era logo uma mascara Camufa diga Usa just piga A tua porta pode ir abaixo E quando fostes a ver a cena Boa já era Seu fã das tuas putas E diz que ficam as peças São jantes brilhantes Migas com tirantes Bacanas dão a cana Sabes que são traficantes O outro fuma gansa Dredde que é subir de posto Já passaram-se um bante E o bacano tá carojo E o bacano tá carojo Os putas só falam de putas E daquela mota nova Querem estar na moda Até vocês saberem que é muito importante Saber o código penal Anda sempre com o BI Primeiro passo a dar E tu tens identificação Eles não podem te levar Os gajos fazem rugas Com mandatos ilegais E muitos deles não têm Autorização dos tribunais Nós temos que instruir A mente é uma chota Quanto mais soubes da lei Mais um bofe é que te fodas Eles entram para matar Nos bairros sociais E isso eles não fazem Nas ruas trancas de Cascais São jantes brilhantes Niggas contcirantes Bacanas dão a cana Sabes que são traficantes O outro fuma gansa Dredde que é subir de posto Já passaram cinco anos E o bacano tá carojo São Traficantes O outro fuma gansa Dredde que é subir de posto Já passaram cinco anos E o bacano tá carojo Tchau, tchau. Tchau.